Senhoras e senhores, hoje eu estou aqui em Granny, não pra fechar, mas sim pra dar uma aula, beleza? Enfim, hoje nós estamos aqui em Granny, de baixar essa música do diabo. Eu tô cansada desse jogo, eu estou verdadeiramente cansada desse jogo, não aguento mais. Infelizmente, eu não vou poder fechar esse jogo em live, como eu tinha dito que faria, né? Devido ao fato de que, uma vez upada a minha live no YouTube, eu não consigo mais baixar ela de volta na mesma resolução que eu upei. O que isso significa? Significa que quando eu tento transformar essa live em shorts, ou em um vídeo longo, só que mais resumido da live, assim, com os melhores momentos, sei lá o quê, a qualidade fica uma bosta, tá? E o YouTube não me permite eu baixar a minha live de volta na mesma qualidade que eu upei. Ou seja, eu não consigo fazer nada depois com a minha live. Porque ele baixa, porque o YouTube só deixa eu baixar numa qualidade inferior, aí fica tudo uma bosta. O shorts fica feio, o vídeo longo fica feio, fica tudo horrível. Resumindo, fica muito feio. Então eu não sei o que fazer, tá? Não sei o que pode me ajudar. Eu não sei se o YouTube tem essa função, eu só não achei. Ou se o YouTube realmente não tem essa função disponível ainda, pra você poder baixar a sua live, pra você poder editar no seu computador. Não, não achei essa função. Não consegui ninguém que me ajudasse. Mas, enfim, se um dia vocês verem o YouTube na rua aí, não esqueçam de avisar ele, tá? Que eu preciso baixar minhas lives pra poder, né, mexer no meu conteúdo. Mas se ele não deixar, ficou um pouco difícil. Então, é... Isso é, no mínimo, assim, inaceitável. Como diria a Limongrab. Mas, enfim, não tem o que eu fazer. Então hoje eu vou fechar esse jogo. Tá? Hoje. Não. Não hoje, talvez. Mas, enfim. Meu plano é fechar esse jogo, porque eu não aguento mais, gente. Eu juro. Eu não aguento mais esse jogo. Esse jogo é palhaçado, sabia? Gente, eu não aguento mais esse jogo. Eu juro pra vocês. Eu quero que isso aqui seja um speedrun, tá ligado? Eu quero que isso aqui seja um speedrun, porque eu não consigo. Eu não tenho mais condições desse jogo. Já foram muitos vídeos desse jogo. Muitos vídeos. Não há necessidade de mais vídeos desse jogo nesse canal, ok? Nada. Vai tomar no cu, pelo amor de Deus. Opa. Acho que a gente deu sorte nessa run. Uhum. Acho que eu dei sorte nessa run, viu? Eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar. Eu vou ficar com concentração total pra mim fechar essa bossa esse jogo. Beleza. Não é algo difícil de se conseguir, ok? Gasolina do carro já tá aqui, perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, eu nunca tenho nada aqui, hein? É incrível, vocês já perceberam. Cara, eu não tenho nada aqui fora também. Você tá de brincadeira com a minha cara, né, Jô? Se eu não fechar esse jogo hoje, eu não me chamo Luana Gameplay, tá bom? Derruba essa porra aqui pra ela vir pra cá. Vamos usar os barulhos ridículos desse jogo ao nosso favor? Vamos. Por favor. Não, vai tomar no cu, namoro. Ela chegou, ela vir pra cá? Deixa essa porra aí. Foda-se. Aí. Frango, filha da puta. Gente, nada. Nossa, mano. Eu nunca vou vencer essa porra desse jogo. Já vejo que não tem nada nessa sala bosta. Não, tem uma coisa ali que eu não sei pra que serve. Perfeito. Ô, minha querida. A vida com você é difícil, sabia? A vida com a senhora é muito difícil. Eu não suporto mais a senhora. Eu acho que a senhora não suporta mais. Eu também não, viu? Eu não sei pra que lado ela foi. Foda-se. Eu vou abrir essa merda. Não deu pra pegar. Sinto muito. Pera aí. Gente, eu juro que eu tô com concentração total, tá? Eu juro. Gente, não tem nada. Qual que é o problema do meu jogo? Achei o número um. Grandes bostas. Foda-se. Eu não ligo. Bagulho da aranha. Nada, gente. Nada. Foda-se. Foda-se. Pera licença. Pera licença. Hoje não, Tafarel. Hoje não, Tafarel. Hoje não, Tafarel. Hoje não, Tafarel. Tchau. Tchau e bênção, querida. Fica com Deus. Que logo, logo eu tenho minha arma e eu vou dar ali uma em você tão forte que a senhora vai ter se arrependido de nascer. Ai, vai se foder. Ela não vai entrar aqui não, né? Ela nunca fez isso? É pra matar ela aqui, alguma coisa do tipo? Ai, eu queria tanto subir sem fazer barulho. Mas não dá, né? Nossa, cara, que mentira de jogo do cara. Nossa, que jogo mentiroso. Você viu quanto barulho eu fiz só pra mim subir aqui? Foda. Olha o que eu consegui. Olha que foda. Ok. Paciência. Paciência. Esse jogo é uma mistura de tudo. É uma mistura de paciência. Com um pouco de malandragem. Tchau. Estamos indo bem. Opa. Errei aqui um pouquinho, talvez. Porra, aqui isso aqui pra ela vir pra cá. Gente, isso aqui é do carro. Ah. Oh, jeez. Uh, my. Ah, 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 ah. Perfeito. Nice. Essa velha nunca teve tanto motivo pra correr na vida dela quanto ela tem agora, beleza? Foda-se. Eu não ligo. Se eu der de cara com ela, eu vou chorar. Peraí, guys. Peraí. Ó o livrinho. Ó a peça do carro. Ó a peça do carro. A chama, a peça do carro. Linda. Chega aqui. Chega aqui na sua cozinha. Velha. Vem cá. Gente, o jogo bugou. Gente, o jogo bugou. Mas tudo bem. Deixa a minha arma aqui. Pega. Olha o que ela fez aqui, essa demônia. O que essa demônia fez? Perfect. It's perfect. Ok. Nasty. Me fudi, né? Isso aqui é lá de baixo. Derrube isso aqui. Porque eu não sei se ela já tá aí, já. Calma aí. Só um instante. Essa negócio aqui sempre me... Perfeito. O pedaço de pau. Perfeito. Ok, só ter paciência, paciência. Esse jogo é um misto de paciência com habilidade. Entende? E memória. Muita memória. Tá ligado? Porque... Não sei. Pera aí. Pera aí. Vem cá. Vem cá um minutinho. Oh, Jesus. Ok. Onde que eu deixei a chave da aranha, gente? Chave da aranha. Aranha lá de cima, no caso, né, gente? Não é a aranha aqui de baixo, não. Ok. Livro o posto. Eu preciso da minha arma de volta. Mas eu perdi onde eu deixei o negócio da aranha, tá? Calma. Venha, sorquinha. Venha. Ela vem por aqui mesmo. Não era pra vir por aqui, não. Sabe cá rapidão. Tá de brincadeira com a minha cara. Ok. Passaralho tem o controle, mas eu não tenho a comida do passaralho. Gente, eu esqueci desse detalhe. Aqui tem bala? Aqui não tem bala, não. E a bala pra dar na cabeça dessa velha do caralho? Seguinte, eu vou pegar essa foto. Toma. Segura aí minha arma, pera aí. O que que eu fiz? Pera aí, gente. Eu vou só por aqui. Ok. Ok. Eu tenho 60 segundos pra ser bem rapidinha. Ok. Derrubei tudo pelo caminho. Que coisa incrível, né? Nossa, que coisa bacana. Como eu gosto desse jogo. Ai, meu senhor, que susto. Pra que fazer isso com os outros? Aí. Aí. Ai, eu achei que ela tava aqui. Por um minuto eu achei que ela tava aqui de verdade. Ok. Aqui tem muitas balas. E ali tem um botão. Não serviu, gente. Gente, tem um botão ali, ó. Não fez nada, gente, esse botão. Vou falar pra vocês. Eu achei que ele fazia. Toma. E na aranha ele serve? Ai. Não serve. Quem me disse que dava pra tirar aquele botão? Não dá pra tirar no botão. Foi uma mentira, uma calúnia. Eu não tenho mais muitas opções. Além de ir lá pra baixo. Cadê minha chave? Ok. Passa pelos cantos que não faz barulho de chão. Ok. Esqueci de alguma coisa, gente. Gente, eu deixei alguma coisa ali em cima. Agora que eu me toquei. Oh, noos. Oh, noos. Oh, noos. Vai pra lá. Gente, eu deixei o negocinho de girar lá em cima. E aí, tia? Tudo bom? Tchau. Ai, que saco. Agora que tem essa aranha do diabo, né? Eu não tô nem aí pra usar a aranha, não. Ela sobe lá em cima. Yes. 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 Nice. Aqui, ó. Eu precisava desse treco. Acho que ela vai passar por aqui. Só espero que ela não vire. Oh, jeez. 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 No. Por favor, motherfucker. Ok. Pegue uns pedaços de pau. En que lado está a la mocrea? No saber? No quero saber. Adiós. Toma uns pedaços de pau. Ahai. Ahai. Otária. Dá-me licença. Dá-me licença que eu vou. Mudeu o tempo. Nossa, que mentira. Ela tava bem longe. Ela tava bem longe de mim. Nossa, que jogo mentira. Talvez agora eu precise de verdade da última vida. Gente, eu preciso achar a vida extra. Onde ficaria a última fotinha dela? Tem um bagulho aqui que eu tinha que jogar aqui, gente. Eu não vou conseguir jogar. Tá aqui. Peguei. Pelo menos eu peguei. O número é um. Uh, achei o número. Achei o número. Achei o número. Achei o número. Chega mais aqui. Peraí, só um minutinho. O número é um. 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 Vai lá. Eu não sei se caiu lá dentro, gente. Eu espero que tenha caído de coração. Se não caiu, eu vou ficar triste. Tá. Eu preciso da última pedaça da foto dela, que é uma coisa importante. Eu só não sei onde tá. Não te interessa, não. Aí, aí. Eu joguei lá pra dentro? Eu acho que eu joguei. Bora. Não, gente. Não vai estar aqui. Quer ver? Gente, cadê minha chave? Tá. Ufa, ela tá aqui. Gente, por que eu joguei isso aqui? Ah, eu posso devolver ali, né? Peraí. Posso devolver aqui, ó. Menos mal. Menos mal. Aí. Só não pode se afobar nessa aranha aqui, cara. Tentar não dar de frente com ela. Era bem isso que eu não podia fazer. Fodas. Fui. Fui. Aí. 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 O elevador tá aqui do lado, graças a Deus. Pé de lock key. Aonde vai a pé de lock key? É da porta, né? Gente, eu preciso saber onde ela tá. Aí. Ok. Subimos. É um, né? É um. Eu não vi número dois. Eu vi número um. Eee. É o toco de madeira lá de baixo. Ela tá aqui embaixo, né? Peraí, galera. Nossa, agora que eu vi que eu tô bem torto ali, né? Nossa, eu tô bem fora do centro do negócio. Nossa senhora. Mas tá bem errada essa câmera aqui, viu? A minha câmera tá um pouquinho torta, viu? Eu tinha que ficar tipo aqui, tá ligado? Eu tô tipo aqui, tá ligado? Nossa, como tá errado isso daí. Tá assim, Timer? Não. É pra cá que ela tem que ficar mais. Aí, deixa eu ver se tá bom. Ó, acho que tá bom. Ela tá vindo pra cá, né? Ela tá bem aqui. Tchau. Eu não quero usar essa pé de lock key aí não, tá? Porque só falta, literalmente, uma coisa pra mim. Gente, pé de lock key. Aonde que é pé de lock key, cara? O que abre essa chave imunda? Se ela estiver aqui, eu vou ficar triste. Foda-se. Fui. Aí, vamos cá pra fora. Torcer pra ela não tá aqui não, né? De vez em nunca ela vem pra cá. Aí, aí. Marcelo. Marcelo. Deixa eu uma esperada aqui pra ter certeza, né? Só pra ter certeza só. Acho que ela não vai brotar não. Põe e corre. Tá bom. Ela tá vindo. Vamos esperar ela vir. Pra ela fazer o borogodó dela. Ela é... Bye. Show. Chispa. Ela me vê. Aí, ela vê que eu tô num lugar muito bem escondido. Ela pensa duas vezes. E ela pensa, não vale a pena. Aí, ela vai embora. Entendeu? Sai. Viu? Saiu. Nice. Ela se foi. Yes. 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 Que susto, irmão. O cachorro. Osnou pra mim. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse aqui lá embaixo, ó. Aí, eu vou pegar o meu Marcelo. Gente, não teve nada de útil aqui. Só esse Track Nights aí, mas... Ai, ai, ai. Bird. Bird. Shed. Bird. Shed. Ok, 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 ok. Controlex. Tchau. 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 Pode ver essa velha, uma lá de outra. Olha só a velha. Wow. Wow. Gente, eu tenho que pegar a última vida, tá? Desculpa. Eu vou ter que fazer isso. Porque é uma garantia, tá? É uma garantia de que vai dar tudo certo. Ok. Não vou jogar essa fora, né? Droga, droga. Talvez eu tenha jogado tudo fora. Talvez eu tenha jogado tudo fora. Talvez. Não. Não. Talvez não. Cuida aqui da sua mesa. Pega o meu cadeado. Chat. Acho que é isso. Chat. Não existe chat. A vida é tão triste sem um chat. Enfim, eu acho que é isso, gente. GG. Benção. Tchau. Adios. 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 Oh, você não sabia que tinha um porão gigantesco embaixo da sua casa? Adios. Adios. Foi muito bom. Foi de primeira, tá? De primeira na que eu abri. Não de primeira desde que eu abri o jogo, assim, desde o primeiro vídeo. Mas foi de primeira que eu abri aqui. Entendeu? Abri hoje pra jogar. Falei, eu vou fechar esse jogo porque eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais assistir eu morrendo esse jogo. Então, aí, toma. Entendeu? Porque muita das coisas que eu não sabia, vocês falaram na live. Aí eu descobri pra que servia um monte de coisa. Tá ligado? Tipo, do número. Que eu não sabia que o número era lá pra caixa que explodia. Do alicate verdão. Foi o Miguel que falou. Que eu não sabia que era ali pra baixo, né? Uma hora eu ia descobrir. Mas eu ia descobrir na força do ódio. Mas como o Miguel falou, eu já sabia, entendeu? Daí eu guardei aqui e pronto. Foi. Que lindo. Foi no normal, gente. Não vou jogar esse jogo no hardcore nem fudendo. Tá. Vai ficar assim mesmo. É isso aí. Fechamos Granny. Como que eu volto? Gente, não consigo voltar. Enfim. Como que eu saio disso? Não vou jogar mais não, pelo menos não. Enfim, é isso aí. Acabou Granny. Agora sim, a gente pode ir pro 2. Ir pro 3. Ir pro Slendrina. Ir pro Twins lá, que vocês falaram. Que tem um monte de jogo. Mas enfim. É isso. Acabou Granny. Olha como foi fácil. Por que eu não fiz isso antes? É que tudo bem que antes eu tava bem traumatizada com esse jogo. Mas não é tão difícil assim. Grande parte das dicas foi graças a vocês da live. Tipo, a Beca. Que me ensinou da chave da aranha. Que eu não sabia direito da chave da aranha. Mas enfim. É isso. Digitem amém nos comentários. Porque finalmente acabou. Era uma questão de honra terminar esse jogo. Se eu não terminar esse jogo, eu nunca mais poderia abrir outro jogo de terror na minha vida. É isso. Peraí, seus qualidades high desse jogo? Meu Deus. Se essa é high, imagina a low. Jesus. Acho que vira Minecraft se eu clicar na low aqui, né? Eu vou te ver. 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 Obrigado.